Fala galera, beleza? Quem tá falando é o Serginho, estamos na área galera pra um vídeo top demais aqui de Green Soul É isso aí que você leu no título mesmo, a Kefir me presenteou galera com dois itens raros aqui da mesa de alquimia Pra gente terminar a nossa mesa de alquimia aqui e finalizar mais uma quest do Ato 3, cara Vou já mostrar pra vocês, olha só, ela me presenteou com a pedra filosofal, cara, vocês não estão entendendo E duas retortas pra eu finalizar a minha mesa, então se liga aqui que eu vou mostrar pra vocês a minha conversa com eles aqui rapidamente, tá? Vem comigo e roda a intro, vamos lá! Olá, eu lhe enviei a pedra filosofal e retortas Você está conosco há muito tempo, então considere isso um presente Uau, muito obrigado, isso é incrível, eu vou finalizar a minha mesa de alquimia, vocês são incríveis Posso contar isso em um vídeo especial que vocês me ajudaram, eles vão achar o máximo Sim, você pode dizer que te ajudamos a concluir a mesa como forma de um agradecimento especial pelo seu trabalho Incrível, eles vão achar o máximo, muito obrigado Então galera, isso aí que vocês acabaram de ver foi um pouco da minha conversa lá com o pessoal do suporte lá do Facebook, da Kefir, tá? Oficial E olha só, então vamos poder concluir a nossa quest de finalizar a mesa de alquimia Olha só, já concluí aqui a quest de fazer a balestra aqui do veneno e de matar os 10 morcegos, tá? Fiz mais uma viagem no norte E peguei aqui também as 100 bétulas e os 100 ferros pra finalizar essas duas Então a gente está aqui com a missão de finalizar a mesa de alquimia, tá? E essa aqui, ó, de fazer 10 infusões de cogumelos Essa aqui já está em andamento E agora, cara, vou mostrar pra vocês então O belíssimo presente que a Kefir me enviou aqui, tá? Tá aqui no meu inventário, olha só Então falta aqui a minha pedra filosofal e duas retortas pra eu finalizar a minha mesa de alquimia E cara, eles devem ter visto o meu sufoco O meu desespero em tentar pegar essa pedra lá no norte Depois de tantas lives procurando por ela e não achar E olha aqui, tá aqui no meu armazenamento Mandaram pra mim de presente, cara Topzera demais Então já vai deixando esse like aqui Estoura esse like pra esse vídeo bombar, beleza? Olha aí, tá aqui na minha mão, cara A pedra filosofal Nem acredito Depois de tanto tempo A Kefir me dá de presente, cara Vamos lá então Vamos aqui, ó O marco histórico aqui pro canal Finalizando a mesa de alquimia, cara Depois de tanto tempo Desde a 1.4.0 Olha aí Pedra filosofal Vamos lá, vamos lá Colocou, cara E finalizada a nossa mesa, cara Olha aí que incrível Mano, não tô acreditando, tá? Ganhei aqui mais pontos pro castelo também, beleza? E agora a gente vai poder finalizar essa outra quest aqui E continuar com as missões do Ato 3, tá? Ó, eles me deram isso aqui de presente pra eu continuar o Ato 3 Ó, então ouro alquímico Você vai precisar de 20 lingotes de ferro Caso você ainda não sabia, tá? Vamos lá pegar uns lingotes e colocar aqui pra gente ver já Quanto tempo que dura pra tentar fazer um ouro alquímico, tá? Pessoal, não é de certeza que sai o ouro alquímico, ok? A chance é boa Então uma chance boa ela vai variar, eu acho que entre 60% e 80%, tá? Ou quem sabe 50%, não sei Ó, um dia pra fazer o ouro alquímico Pra tentar conseguir fazer o ouro alquímico Se der errado vai sair cobre, tá? Então olha aí, finalizada a nossa missão, cara E que massa, cara, eu vou ganhar um broquel inteirinho Próxima missão, então não podia ser diferente Fazer 5 ouros alquímicos Conseguir 5 ouros alquímicos Então eu tô passando aqui Realmente só pra dar essa notícia incrível pra vocês Pra você deixar o seu like aqui Pra ver que o seu apoio, o seu suporte não é em vão, tá? Tem o apoio da Kefir aí agora, cara Topzera demais Vídeo saindo aqui no canal 3 vezes por semana, tá? E uma live toda semana, às quintas-feiras Às 7 da noite, beleza? Galera, espero que tenham curtido muito esse vídeo aí Topzera demais Compartilha com seus amigos exilados aí Faz esse vídeo bombar E fica ligado aí, cara Que logo, logo vamos fazer mais missões do Ato 3, beleza? Espero que tenham curtido esse vídeo top Se inscreve se não é inscrito pra não perder os próximos Um grande abraço E até o próximo Valeu, até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.